Havana te esperando pra você comer muito bem, no almoço ou no jantar, vem correndo experimentar a comida mineira. Como diz o meu amigo aqui, como é que é o negócio? Difícil? Difícil é você descobrir por onde começar. Por onde começar? Porque comer é toda hora, para de comer aqui, né? É mais fácil comer. É uma delícia, né? Comida mineira não tem coisa a mais, porque você tem o quiabo, você tem o feijão tropeiro, o arroz carreteiro, você tem a mandioquinha frita, você tem a linguiça, você tem... Olha, tem tanta comida gostosa aqui, abobrinha, olha que delícia. E você vem e aproveita, você tem também, além disso, um buffet de saladas e um buffet de massas prontas na hora pra você, tá? Você escolhe, escolhe o molho, eles fazem pra você. Tudo isso, todos os dias, você vem e aproveita a comida mineira. Tá no almoço e no jantar, mais um buffet de saladas, mais massas e toda noite, quatro tipos de sopas. E a partir do dia primeiro, tem fundi pra você. De segunda a sexta-feira, por R$ 6,90. R$ 6,90. Sábados, domingos e feriados, por R$ 8,90. Eu lembrei do que ele falou, não sei por onde começar, mas sei que vou comer muito. E tem também rodízio de pizzas todos os dias, todas as noites, a partir das seis da tarde. São 25 tipos de pizzas. Doces e salgadas, sabe por quanto? R$ 4,90 de segunda a sexta-feira. Sábados, domingos e feriados, só R$ 5,90 o rodízio de pizzas. Não perca tempo, caravana te esperando na Carlos Olavo Vicentini 77. É quilômetro 18 da Via Anchieta, você faz o contorno, já estaciona aqui em São Bernardo do Campo. Telefone 43417688. Comece por um precinho lá embaixo, qualidade lá em cima. Caravana, vem. E aí Amém. Obrigado.